Estamos na reta final de 2015, ou vai que o cara está vendo uma reprise, a gente está no começo da ida de 2016. Você sabe que dia é hoje, né? Isso não é o de menos, não tem por que começar uma reportagem falando quando é que a gente está no calendário. Hoje é o dia de hoje. Exatamente. Mas eu quero fazer o seguinte, que na verdade o motivo é falar dessa virada de ano e fazer uma reflexão sobre o ano de 2015 para a Kia Motors, especialmente para o grupo Power Imports aqui em Santa Catarina e projetar um pouquinho em 2016. Mas antes disso, deixa eu te elogiar, ficou muito bonito ali a nova fachada, com as bandeirinhas, com os modelos dos carros da Kia que estão... O Edmilson é muito observador. Muita gente entra aqui na loja e não tinha percebido. Ele vem uma vez aqui, cada 15 dias, já observou tudo isso aqui. Então, sinal que funcionou, né? Funcionou, lógico. Mas quem está vindo de carro facilita muito a visualização, o cara lembra que o Optima da Kia, Sorento? Acontece o seguinte, a Power Imports são sete lojas em Santa Catarina e sistematicamente sempre nós estamos procurando renovar, nos mantermos dentro do mercado, dentro de inovações. Essa bandeirinha que você viu é uma coisa muito simples, mas esse é o conceito da Power Imports. A marca aqui é uma marca que teve uma relevância muito grande no Brasil e eu acredito que em 2016 a gente vai conseguir números muito melhores do que a gente vem conseguindo até então. Neste ano de crise de 2015, a Kia no mundo cresceu, no Brasil conseguiu se virar muito bem, né? E a Power Imports também buscou inovação, trouxe as opções que a Kia ofereceu, a concessionária conseguiu dar um plus ainda no sentido de promoções, né? E conseguiu segurar muito bem. O que acontece basicamente, a Power Imports é um grupo de lojas de concessionárias Kia, que está posicionado no mercado brasileiro sempre em primeiro, segundo lugar entre as concessionárias que mais vendem Kia no Brasil. Isso faz com que nós tenhamos alguns diferenciais em relação às outras concessionárias, mas basicamente o que nós procuramos em 2015 é sustentar o negócio em si, se a gente puder falar dessa maneira. A sustentação, ela se deu principalmente dentro do conceito de venda com muita qualidade, tanto para os nossos clientes como para a concessionária e o pós-vendas, nós elaboramos muito bem o pós-vendas, criamos novas condições de faturamento, parcelamento, que isso acabou criando uma condição de sustentação para o nosso negócio em si. Bom, a gente conversa sempre aqui sobre um modelo ou outro. Quer dar uma passada geral em toda a linha, né? Para a gente lembrar para quem eventualmente não sabe o que tem à disposição na Power Imports. A gente começa pelo pequeno, bravo, picanto. Aliás, tem um aqui muito bonito, personalizado na frente da concessionária. O Cerato, que vende muito bem, é um sedã médio já consagrado. Aí depois vai crescendo, né? Para os carros de maior investimento. É, até recentemente, Demilson, você gravou uma matéria com o Cores, que é um carro de altíssimo luxo, de altíssima qualidade, né? E nós tivemos a oportunidade de apresentar esse carro aqui no Vício Motor. Vamos numa gama, nós chamamos de portfólio de produto muito grande. Picanto, inicial desse portfólio, chamo para algumas curiosidades do carro. Em média, nós vendíamos esse carro na faixa de 15 mil dólares aqui no Brasil. Hoje é um carro que está na média de 10 mil dólares. para vocês terem uma ideia do esforço que a Kia Motos do Brasil e os concessionários estão fazendo para manter o negócio em si. A partir de 37 mil quinhentos, então, o Picanto, falei do Cerato, tem o Kia Soul, que é um caso de muito sucesso de design também, sobretudo. E não podemos esquecer do carro-chefe, né, Demilson? A Sportage é o nosso carro-chefe, carro muito bem vendido, muito bem aceito no mercado, tanto o semi-novo como o zero quilômetro. Um carro que tem trazido muita felicidade para quem compra e para nós que estamos vendendo o carro, sem dúvida alguma, né? Mas é um carro que oferece conforto, qualidade, segurança e design. Porque, vamos ser bem sinceros entre nós aqui, quem compra um carro também gosta um pouco do status que o carro oferece, né? É verdade. É uma coisa, é um investimento tão grande, a gente investe tanto. Então, essa satisfação pessoal, ela é muito importante. Eu acho que a Sportage cumpre esse papel de uma maneira, assim, relevante. Acho que é interessantíssimo a pessoa estar andando, ter uma Sportage, chegar no local de Sportage, chama bastante atenção. Não é esse o propósito, mas eu acho que isso faz parte do negócio em si de comprar um carro zero. É, em alguns casos é o propósito, né? Sem dúvida. Sem falar também da Sorento, para não deixar de citar, e também da Mojave. Sorento Nova, você viu, Renan? Ah, sim. Aliás, um dos grandes trunfos deste ano foi o lançamento da Sorento Nova. Sem dúvida alguma, sem dúvida. Aquela que nós brincamos que não tinha chave, você estava com o controle remoto na mão, então, é pouco. Eduardo, deixar uma mensagem para o nosso espectador aí, né? Está virando ano, tem Natal, tem Ano Novo. 2016, a nossa expectativa, acho que a expectativa de todos que estamos aqui no Brasil é que seja um ano realmente diferente desse que a gente viveu em 2015. Gostaria de desejar a todos, nossos clientes, colaboradores, todos que estão assistindo o Vício Motor, vocês da TVCom, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que a gente consiga, dentro de todas as coisas, conseguir uma só, que é a felicidade. E a felicidade quem faz somos nós mesmos. É isso que eu gostaria de pedir e desejar a todos. Tchau. 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 Tchau.